Cartas 7 igrejas do apocalipse a título de introdução nós devemos lembrar que Deus escolheu 7 igrejas, Deus elegeu 7 igrejas que eram reais, igrejas reais da região da Ásia menor para escrever cartas a estas igrejas e endereçar o livro do apocalipse também mas Deus poderia ter escolhido 6 igrejas 10 igrejas, 11 igrejas mas ele escolheu 7 igrejas para incluir estas 7 cartas dentro de um livro em que se repete muito o número 7 dentro de uma teologia em que o que está por trás desta teologia no que diz respeito ao número 7 teologia veterotestamentária, teologia do antigo testamento o número 7 nessa teologia do antigo testamento diz respeito a algo completo e acabado porque isso se inicia com os 7 dias da criação vocês lembram em quantos dias Deus criou o mundo? em 7 dias Deus trabalhou no sétimo dia? sim, ele trabalhou e descansou porque a Bíblia diz que ele terminou no sétimo dia os irmãos haveriam de conferir comigo em outra oportunidade então o número 7 isso significa que Deus escolheu 7 igrejas para indicar que estas cartas não seriam indicadas ou endereçadas apenas a estas 7 igrejas mas a igreja de Cristo completa uma prova disso é que no final da carta a cada uma das igrejas ele diz o seguinte quem tem ouvido ouça e com o espírito diz a igreja de Éfeso as igrejas muito bem então é uma carta dirigida a igreja de Cristo como um todo nós iremos estudar estas cartas entendendo como se Cristo como não? Cristo escrevendo esta carta para nós e aonde nós estivermos pecando nós nos esforçaremos para nos consertarmos e aonde nós não estivermos pecando nós nos esforçaremos para não pecarmos os irmãos acham que nós a igreja local estamos livres dos pecados destas igrejas quem pensa que está de pé cuide para que não caia porque nós vamos estudar estas cartas as igrejas do apocalipse não é para matar nossa curiosidade Deus te abençoe jovem Wendel o objetivo do estudo destas cartas é tratar com a igreja aquilo que precisa ser mudado meus irmãos vocês devem lembrar que no estudo da quarta-feira passada o vislumbre a revelação que João teve do Cristo glorificado remete para duas ideias aliás para três ideias principais a divindade de Cristo porque ele é Deus remete para o reinado de Cristo porque ele é rei e remete para o julgamento de Cristo porque ele é juiz e aí ele traz algumas figuras dessa revelação do capítulo 1 que são típicas de características de um juiz isso está descrito lá em Daniel capítulo 7 o que é característico de um juiz? cabelos brancos como a neve é um ancião de dias lá de Daniel 7 o que significa isso? é alguém que julga com maturidade com experiência por isso que ele é o primeiro e o último ele não só tem experiência ele não é só a voz da experiência ele é o próprio Deus então o juízo dele o julgamento dele é reto e justo então nós vamos perceber que essa revelação de Cristo a João é uma revelação que traz Cristo como juiz como rei e juiz esse juiz ele vai julgar toda a humanidade vai julgar o mundo e também vai julgar a igreja e ele julga a igreja durante o decorrer dos tempos e nós vamos perceber que nas cartas às sete igrejas Jesus se comporta como juiz ele se comporta como juiz na carta às sete igrejas ok? até aqui está claro? então meus queridos irmãos caso você tenha dúvidas tome nota escreva as suas dúvidas dúvidas no caderninho ou nas tábuas do seu coração para ao final da aula você se expressar mas Jesus julga a igreja a igreja será julgada nós os crentes seremos julgados sendo que nós já somos justificados permitam-me abrir um parênteses antes fica claro que o tratamento de Cristo com as sete igrejas aqui é um tratamento de julgamento pela forma pelo conteúdo além do contexto que ele acabou de mostrar apontar para Cristo como juiz mas a forma da carta às sete igrejas é uma forma de um gente qual é o nome que se dá agora falhou a memória quando você recebe uma intimação tem um formato de uma intimação é claro não com toda a dureza de uma intimação que se é dado de forma comum mas uma intimação de um juiz a uma igreja que ele ama então temos ali a introdução na introdução ele se apresenta sou o primeiro e o último estive morto voltei a viver depois ele diz para quem está endereçado depois ele mostra ele elogia a igreja depois ele faz faz uma crítica tem o porém contra ti depois vem a sentença caso a igreja não se arrependa ele vai remover o candeeiro do lugar e vem uma promessa então é um julgamento mas não é um julgamento com um peso que Deus vai julgar o mundo tá é um julgamento na verdade amoroso e entenda o julgamento aqui não no sentido condenatório esse julgamento a igreja as sete igrejas que se estende para nós é um julgamento corretivo ficou claro? existe a diferença entre o julgamento condenatório e o julgamento corretivo quando o seu filho comete algum erro você vai julgá-lo não com a formalidade de um juiz mas você vai dizer olha você errou nisso nisso e nisso por isso você vai ficar de castigo houve um julgamento ou não houve? um julgamento corretivo não é condenatório você não será mais meu filho nesse sentido nós podemos dizer que o julgamento de Cristo como juiz ele se dá de três formas julgamento corretivo destinado às igrejas ou à igreja de Cristo julgamento corretivo julgamento compensatório o que é o julgamento compensatório? é o julgamento que Deus vai analisar as obras dos crentes para dar ao final o galardão a recompensa e o julgamento final o julgamento final engloba todo mundo vou repetir julgamento corretivo é só para a igreja e acontece quando o julgamento corretivo? hoje já está acontecendo o julgamento corretivo hoje veja apocalipse 2 12 o anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes através de que Jesus julga a igreja hoje? através da palavra lembrando que eu não estou falando de um julgamento condenatório estou falando de que tipo de julgamento? corretivo Jesus ele anda no meio da igreja hoje para corrigir a igreja versículo 1 ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros quem são os candeeiros? a igreja o versículo 20 diz isso capítulo 1 versículo 20 deixa claro quem são os candeeiros apocalipse 1 20 é a igreja ele anda no meio da igreja fazendo o que? corrigindo aperfeiçoando a noiva então o julgamento é porque a palavra julgamento é pesada não é? mas o problema não é da palavra o problema é da nossa concepção então a gente não tem que mudar a palavra tem que mudar a nossa concepção julgamento significa análise análise isso é julgamento se você for olhar o sentido estrito da palavra em qualquer dicionário julgamento analisar quero julgar o Brasil vou julgar a situação financeira do Brasil vou analisar agora existem análises com objetivo condenatório ou com objetivo judicial especificamente e por aí vai então é uma análise com o objetivo de corrigir é um julgamento corretivo e deixa eu explicar outra coisa para os irmãos para ficar claro o julgamento corretivo é para quem? para a igreja porque Deus só disciplina quem é filho quem ele ama certo? acontece quando esse julgamento? o tempo todo durante a vida da igreja o julgamento compensatório que ele vai dar o galardão é dirigido a quem? a igreja também vai acontecer quando? volta de Cristo o julgamento final é dirigido a quem? houve tumulto no plenário o apocalipse capítulo 20 diz o apocalipse 20 nos esclarece aí alguém diz mas pastor por que você não fala logo onde está deixa haver tumulto no plenário é porque sempre depois do tumulto vem a paz então veja apocalipse 20 versículo 12 vi também os mortos grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então se abriram livros ainda outro livro livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros versículo 3 deu mal aos mortos que neles estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados quantos? segundo as suas obras quem foi julgado? todos? se você tem dúvida Romanos capítulo 2 fala sobre isso versículo 5 e diante que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras tá? você está achando estranho? até a igreja participar desse julgamento? bom a igreja vai participar desse julgamento só que nós já fomos absolvidos mas por que nós vamos participar dos julgamentos se nós já somos perdoados? porque o juiz tem que pronunciar a sentença perante todos lembra que já a Bíblia diz que os humilhados Deus vai fazer questão de nos honrar perante todos vinde benditos de meu pai ele vai falar isso depois do julgamento lembra? depois de julgar aí ele vai dizer vinde benditos de meu pai muito bem volte para o capítulo 2 ficou claro os tipos de julgamentos? julgamento corretivo é o que já existe é o que Deus faz e é o que Deus vai fazer conosco agora depois vem o julgamento compensatório depois vem o julgamento final mas vamos nos ater ao corretivo não me faça perguntas agora sobre o julgamento final nem o compensatório o que é o galardão pastor? para mim ter Jesus já é o maior galardão o que vem depois disso é lucro é detalhe talvez ele mesmo seja o nosso galardão mas se você ficar insatisfeito marque uma conversa com ele e diga que isso não basta vamos para Apocalipse capítulo 2 meus queridos irmãos ficou claro então a questão do julgamento agora nós iremos quando eu falo julgamento eu estou dizendo que a intenção de Jesus ao escrever esta carta é corrigir a igreja mas pastor tem cartas aqui que não tem defeitos a igreja quer dizer pelo menos Jesus não faz críticas a igreja mas Jesus quer corrigir a igreja essa igreja aqui ele não faz nenhuma crítica ele está corrigindo o desânimo está reanimando a igreja mediante as lutas que ela irá passar como a igreja de Esmirna porque a pessoa corrige alguém não é só de um erro moral por exemplo quando alguém está desanimado triste, cabisbaixo sem forças ela precisa ser trazida de volta ao ânimo isso é um tipo de correção mas não a correção de um erro moral mas correção de um estado de espírito desanimado muito bem a estrutura geral das cartas das sete igrejas a estrutura geral das cartas com algumas exceções pequenas uns detalhes diferentes mas muito pouco no geral a estrutura funciona da seguinte forma as sete cartas uma introdução nessa introdução ele diz quem é o destinatário a igreja de Éfeso a igreja de Esmirna a igreja de Filadélfia o destinatário ele fala sobre o instrumento que vai levar essa carta que é o anjo o anjo da igreja escreve então o destinatário o instrumento que Deus vai usar para levar esta carta e a descrição do remetente quem é o remetente quem que está escrevendo esta carta aí ele fala aquele que esteve morto aquele que sai uma espada afiada da sua boca aquele que anda no meio dos sete candeiros e se você tiver dúvida volte um pouco no capítulo 1 que você vai descobrir quem é quem é Jesus então a carta das sete igrejas as cartas ela tem essa introdução e na introdução diz que quem é o destinatário quem é o meio que ele vai usar para enviar a carta e quem é o remetente as suas características depois dessa introdução vem um elogio e depois uma crítica e aí eu gostaria de chamar uma nota aqui levantar uma nota para nós os crentes aprendermos com Jesus porque está escrito lá em 1 João 2,6 aquele que diz porque dizer que está em Cristo dizer que é evangélico é fácil mas aquele que diz estar nele esse deve andar como ele andou ou seja imitar os seus passos então vamos aprender com Jesus como corrigir alguém é ou não é? como que ele corrige a igreja? ele começa com o elogio percebe? quando nós queremos corrigir alguém nós começamos com a crítica e como que nós terminamos? terminamos com a crítica não é? quem mais tem autoridade para só criticar é Jesus mas ele não faz isso então ele começa com o elogio isso aí vai uma lição para noivos e noivas namorados e namoradas casados os crentes em geral somos nós de como de como corrigir alguém nós temos que aprender com Cristo gente porque nós somos muito duros às vezes inflexíveis na hora de corrigir alguém então vamos supor que eu vá corrigir o Rafael e digo para ele vamos levantar uma hipótese aqui vamos supor que o Rafael chegou atrasado em um trabalho da UMP puramente hipótese porque nunca presenciei isso mas vamos supor que isso acontecesse como 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 eu deveria corrigir ele se eu fosse imitar Cristo Rafael eu gostaria de conversar contigo um pouco olha em primeiro lugar eu quero te dizer que você tem tem sido um exemplo você tem tem sido uma pessoa fiel na obra do Senhor assim assim assado eu te admiro como crente muitas pessoas falam muito bem de você na igreja só tem um detalhe que eu gostaria de te ajudar para você melhorar mais ainda você evitar de chegar atrasado eu sei que é difícil é você ganhou irmão agora como você diz assim é de novo atrasado aí você ganhou um inimigo e aquele irmão de birra vai chegar atrasado de novo no próximo evento tá então nós devemos aprender com Jesus a ser amáveis na correção então ele começa com um elogio depois ele vai para a crítica se algum dia você me alguém me corrigir começando com a crítica eu não vou perder a oportunidade de lembrar dessa aula lembra daquela aula em que nós explicamos que Jesus ele começa com o elogio aí você diz pastor você não está sendo humilde só Deus som do coração só Deus meus queridos irmãos vamos seguir então a estrutura das cartas começa com a introdução o que está contido nessa introdução destinatário o meio e o remetente depois vem um elogio na igreja depois vem uma crítica à igreja depois vem uma ameaça arrepende-te se não virei a ti removerei o teu candeiro essa é uma ameaça e uma promessa ao vencedor dar-lhe-ei que coma da árvore da vida ao vencedor escreverei o seu nome na pedrinha ao vencedor e termina com a conclusão obviamente essa conclusão é uma exortação geral todas elas tem essa conclusão com essa exortação qual é a exortação? quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas aí provavelmente ecoando uma expressão do antigo testamento de Deuteronômio capítulo 6 que diz ouve ó Israel ouve isso ficou emblemático na mentalidade dos crentes e do povo judeu chamar Israel ouve Israel eu sou o Senhor teu Deus então ouve muito bem meus irmãos espero que tenha ficado clara a estrutura introdução elogio crítica ameaça promessa conclusão introdução elogio crítica ameaça promessa conclusão a parte da ameaça não cabe a nós quando nós formos corrigir uns aos outros isso só pertence a Deus não cabe a nós não muito bem vamos lá vamos então começar com Éfeso vamos analisar como eu disse para os irmãos essa estrutura geral ela é geral ela muda em algumas igrejas alguns detalhes eu vou explicar algumas igrejas como Filadélfia e Esmirna por exemplo não tem crítica só elogio não tem crítica nem Esmirna e nem Filadélfia e uma igreja não tem elogio só tem crítica lá Odisseia Deus fez isso propositalmente obviamente mas no sentido geral a estrutura se mantém vamos então começar com Éfeso ao anjo da igreja em Éfeso escreve quem é esse anjo alguns acham que esse anjo é apenas simbólico não quer dizer muita coisa alguns acham que são seres angelicais e se for seres angelicais a pessoa que entender assim vai ter que resolver a dificuldade quer dizer então que cada igreja tem um anjo da guarda e alguns outros acham que são pastores cada igreja tem um pastor porque a palavra angelo significa também mensageiro nós ao interpretarmos um texto bíblico nós temos que interpretá-lo à luz do todo e no livro de Apocalipse nós não encontramos referência a presbítero a pastores bispos não existe essa referência em nenhum outro lugar aparece pastores os pastores da igreja agora o restante do Apocalipse inteiro aparece anjo 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 o tempo todo anjo se referindo a seres angelicais então ao que tudo indica realmente aqui são seres angelicais parece então que cada igreja tem um anjo não necessariamente um anjo específico pelo menos a bíblia não fala que existe pode ser que exista dentro do a bíblia não fala nada mas a bíblia fala que os anjos eles estão para servirem a igreja e provavelmente o intuito de Cristo é colocar esse anjo como esse intermediário aqui na transmissão da carta para mostrar que eles estão o tempo todo servindo a Deus em prol da igreja o tempo todo servindo a Deus em prol da igreja em prol do cumprimento dos propósitos de Deus o livro de Apocalipse dá uma importância assim interessante aos anjos porque muitos outros livros da bíblia não mostram tantos detalhes assim da ação dos anjos mas o Apocalipse fala muito sobre isso para mostrar que Deus tem os seus conservos que são seus anjos para cuidar da igreja e para cumprir os propósitos eternos então os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor ou ao nosso de redor as duas coisas porque as duas coisas é a mesma coisa vamos lá gente ao anjo da igreja em Éfeso a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante a capital da província romana da Ásia menor era uma cidade central naquela região por causa do comércio por causa da religião é uma cidade que circulava muita a economia dependia muito da questão do comércio marítimo dependia muito do comércio religioso Atos fala sobre isso e quando Paulo começou a pregar em Éfeso e os comerciantes devotos de Diana se revoltaram porque quanto mais crentes convertidos menos clientes quanto mais crentes menos clientes para comprar as estátuas da deusa Diana a deusa Diana era a deusa padroeira ou não sei se é padroeira que fala não sei qual o nome que eles usavam na época mas a deusa da cidade de Éfeso Artemis e Diana para os romanos o monumento feito a essa deusa era tamanho que foi considerado então uma das sete maravilhas do mundo antigo então uma cidade muito importante e lá tinha uma igreja tinha uma igreja nessa cidade era a igreja de Éfeso vamos entender então que tipo de julgamento corretivo Deus através de Cristo traz para esta igreja estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas lembrando que na introdução ele remete alguma característica de Cristo que tem a ver com aquela igreja e quando ele fala que aquele que conserva na mão direita sete estrelas resumindo aquele que controla e dá ordem a seus anjos para servir a igreja estrelas são quem são as estrelas? os anjos versículo 20 capítulo 1 versículo 20 fala que as estrelas são os anjos porque sete todos os anjos completos porque mão direita mão direita significa apoio e significa ordem aos teus anjos dará ordem ao teu respeito quando Satanás usou esse versículo para tentar Jesus ele não estava errado porque esse versículo era para se cumprir em Cristo e se estende a nós é que a intenção de Satanás ao usar foi errada vocês entenderam? é isso que o diabo faz ele pega uma verdade e usa com outras intenções com outras intenções tornando o objetivo daquela verdade distorcida obviamente a intenção fica distorcida então aos teus anjos dará ordem a teu respeito então lembre-se que Jesus ele virá no final dos tempos com miríades de anjos ao seu redor ao redor do seu trono então ele controla os anjos ele dá ordem aos anjos para que nos guardem de tropeçar para que guarde a igreja e anda no meio dos sete candeeiros os candeeiros são as igrejas candeeiros de ouro a igreja ouro porque a igreja ela é preciosa aos olhos de Deus ele anda porque ele anda para dar apoio anda para para consolar e anda para corrigir a igreja muito bem versículo 2 ele começa com elogio conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança obras aqui quando nós lermos a palavra obras na bíblia tente limpar da sua mente o conceito de obras sociais porque todas as vezes que a gente pensa em obras a gente já pensa em ação social obras na bíblia é amplo é amplo o campo de ação genérica voltada para Deus então obras aqui significa tudo o que aquela igreja estava fazendo para Deus o trabalho o labor inclusive ele deixa isso mais claro em seguida conheça as tuas obras o teu labor quer dizer as obras daquela igreja era trabalhar para Deus com empenho os crentes daquela igreja trabalhavam muito para Deus então tinha provavelmente se reuniam muito para orar evangelizavam bastante tinha muito ensino para corrigir contra os falsos erros era a igreja que labutava suava camisa trabalhando para Deus e tinha perseverança e Jesus conhecia quando a bíblia diz que Jesus conhecia parece óbvio né porque Jesus conhece todas as coisas mas é no sentido de que isso Jesus ele está se atentando para isso tá existe o conhecer genérico e o conhecer de se atentar por exemplo vocês estão olhando para frente agora é só a mim que vocês estão vendo não vocês estão vendo o púlpito esta mesa o telão tudo isso vocês estão vendo mas a quem vocês estão se atentando me sinto lisonjeado irmãos só para descontrair tá gente não leve a sério mas veja que isso acontece naturalmente nós nós vemos muitas coisas mas nem tudo nós atentamos e quando o texto diz conheço e a bíblia usa muito esse verbo conhecer para Deus né conheceu antes dos tempos né o pré-conhecimento de Deus é no sentido de aqueles que de antemão conheceu não é que Deus conhece alguns e outros não é no sentido de que ele se atentou prestou atenção e tem coisas que Deus não presta atenção gente isso é apenas a maneira humana de dizer que Deus está olhando com carinho então ele está olhando com carinho a perseverança da igreja que perseverança de uma igreja que sofria perseguição talvez não uma perseguição semelhante a igreja de Esmirna mas uma perseguição no sentido da pressão que existia naquela cidade na cidade de Éfeso é como se existisse por exemplo uma igreja no Afeganistão no Afeganistão já é mais para Esmirna que já é perseguição mais pesada mas talvez na China uma pressão psicológica e religiosa contra a igreja muito bem é uma igreja que perseverava então Jesus está dizendo eu conheço eu percebo a sua perseverança e que não pode suportar homens maus ou seja ela não suporta não pode no sentido de é uma outra forma de dizer ela não tolera homens maus que tipo de homens maus quer dizer que se entrar algum pecador aqui a gente não pode suportar deve mandar embora ainda bem que existe a regrinha de que o restante do versículo explica o versículo inteiro homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são encontraram os homens maus aqui quem são os homens maus os que se declaram apóstolos e não são eu não sei se existe hoje em dia isso e não são e os achastes mentirosos como o que significa os achastes mentirosos por a prova aí significa analisar colocar debaixo de um teste rigoroso aquela igreja ela não engolia qualquer questão doutrinária não qualquer homem dizendo-se apóstolo não engolia qualquer coisa ela era uma igreja firme doutrinariamente que conhecia as escrituras e colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos então essa história de se dizer apóstolo não é nova é antiga e a igreja tem que pôr à prova e não é errado a igreja pôr à prova isso não é julgamento condenatório no sentido de que nós somos melhores tem gente que diz assim não, nós não podemos julgar só Deus há de julgar Jesus está elogiando a igreja que julgou nós temos que entender que a palavra julgamento significa em última análise o que? em última análise análise julgamento significa analisar agora quando a bíblia a bíblia diz inclusive é impossível nós não julgarmos sabia disso? vocês estão me olhando vocês estão julgando minha roupa meu comportamento minha fala o que eu estou falando vocês estão me julgando o tempo todo nós estamos julgando isso é um sistema de defesa e de aprendizado do nosso cérebro criado pelo próprio Deus então não é errado julgar nesse sentido é natural julgar quando a bíblia diz para nós não julgarmos é no sentido condenatório nos colocando colocando-nos como superiores ao outro tá? é nesse sentido agora analisar analisar mal comportamento para você não imitar isso não é errado analisar mal comportamento para você não imitar aquele mal comportamento não é errado é errado você analisar o mal comportamento e fofocar analisar uma doutrina para você se abster de um falsestino também não é errado pelos frutos tem gente que usa isso para se referir aos crentes pastor eu posso analisar os meus irmãos em Cristo para saber pelos frutos o texto está falando dos falsos profetas pelos frutos se conhece os falsos profetas e essa igreja estava analisando os frutos isso significa que aqueles que se dizem apóstolos cedo ou mais tarde é como a dona mocinha falou um dia na escola dominical né dona mocinha que tem um texto lá de Pedro que diz que com o passar do tempo as obras desses homens se tornam manifestas cedo ou mais tarde você vai saber quem são as peças né com seus iates não vou citar nome por questão de ética cada um analise como é que a pessoa diz que serve a Deus e está lá com um iate não sei se existe se existe hoje esse tipo de coisa se existir está errado né com suas riquezas exibindo isso para o mundo inteiro e se diz um servo de Deus não está imitando os passos de Cristo parece que houve um minuto de silêncio né tamanha desgraça voltemos ao evangelho versículo 3 e tens perseverança e suportar-te provas perseverar era uma das características fortes dessa igreja perseverança ele repete de novo e tens perseverança e suportar-te suportar-te por causa do meu nome suportar provas perseguições por causa do nome de Cristo e não te deixar-te esmurecer então é uma igreja firme olha que interessante é uma igreja firme doutrinariamente e uma igreja fiel a Deus fiel a Cristo essa era a principal característica da igreja firmeza doutrinária e fidelidade a Cristo e e progresso no trabalho lembra que Paulo falou sobre isso ser de firmes e sempre abundantes era a igreja de Éfeso assim então abundância no trabalho é firmeza nas lutas e fidelidade a Cristo mas isso não é necessariamente sinal de amor não é necessariamente sinal de amor isso significa que você pode ser uma pessoa firme doutrinariamente escute porque aqui vai vir a exortação de Cristo você pode ser firme doutrinariamente você pode repetir ipsis literis o que diz o conteúdo dos nossos catecismos da nossa igreja das nossas igrejas reformadas você pode repetir o que diz a teologia reformada ser uma pessoa firme doutrinariamente você pode se manter firme em Cristo mesmo em meio a lutas e perseguições você pode ser uma pessoa abundante na obra do Senhor mas você pode ser uma pessoa que ama muito pouco a Cristo como é possível vamos ler o texto versículo 4 tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor então é possível as duas coisas andarem juntas você ser uma pessoa firme doutrinariamente fiel a Cristo e abundante na obra do Senhor e não amar a Cristo como deveria é o que estava acontecendo com esta igreja e é interessante que isso tudo demonstra que não significa necessariamente que é uma pessoa fervorosa no amor a Deus quando você percebe um crente com um discurso fiel doutrinariamente isso está errado o correto é isso é aquilo essas igrejas aí as igrejas esquisitas cheias de erros a nossa igreja nós temos que levantar o estandarte presbiteriano isso não significa ser amor a Deus uma pessoa pode não que isso seja errado isso é louvável porque Jesus acabou de louvar a firmeza doutrinária mas cuidado porque nós não podemos perder de vista aquilo que é o principal o que é o principal? o amor e é interessante que em grego no texto em grego está escrito assim tenho porém contra ti que abandonaste o teu amor o primeiro dá a ideia de duas coisas aquela paixão que aquela igreja tinha no início o objeto dessa paixão que é Cristo que ele é o primeiro e o último o texto não diz isso em Apocalipse o primeiro e o último abandonaste no sentido do fervor e do amor que ela tinha por este Cristo por Jesus e as primeiras obras com intensidade que tinha no início porque esse primeiro amor tem a ver também com as primeiras obras versículo 5 lembra-te por de onde caíste arrepende-te e volta a prática das primeiras obras então nós devemos tomar muito cuidado com isso alguém me questionou esses dias dizendo assim ah, eu me preocupo muito eu quero fazer muita coisa para Deus eu tenho tanta coisa que eu ainda preciso fazer para Deus eu estou muito preocupado ou preocupado com isso com aquilo eu falei meu querido minha querida foi uma pessoa de um sexo só para vocês não caírem no julgamento eu vou usar os dois sexos minha querida ou meu querido entenda uma coisa Deus quer mais o seu coração do que as suas obras é difícil a gente entender isso né a gente a gente acha que Deus acha bonitinho o crente que nem formiguinha o tempo todo trabalhando mal tem tempo para orar não é mas correndo para lá para cá fazendo as coisas fazendo o agendamento dos trabalhos durante o ano e corre para lá e corre para cá e faz isso faz aquilo faz aquilo aí a gente se encontra que nem Maria ou era Marta gente eu sempre confundo quem que estava correndo Marta será que Jesus vai voltar nunca vou lembrar gente eu sempre confundo Marta que ficava para cima e para baixo não é era a pessoa ativa na obra e Jesus diz quem ficou com a melhor parte Maria então a gente tem que aprender isso que Deus muitas vezes Ele quer mais o nosso coração a gente acha que Deus se preocupa com muita coisa para a gente eu tenho que alcançar o nível de trabalho de perfil nós nunca devemos abandonar o ideal de estar sempre envolvido na obra do Senhor e fazer o melhor mas sem se esquecer que isso não é a prioridade a prioridade é o seu coração essa então é a correção para a igreja de Éfeso lembra-te de onde caiu então como se consertar disso fazendo uso da memória lembrando aonde caiu ou seja o que que aconteceu para você abandonar não é para você ficar só lembrando 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 o tempo todo para você olhar para trás analisar o que que fez você cair daquele primeiro amor para que você possa voltar a se reerguer a ter uma vida de intimidade com o Senhor teu Deus caíste e arrepende-te e volta a prática das primeiras obras senão e vem a ameaça venho a ti e removerei o seu lugar do seu lugar o teu candeeiro o que que significa isso? cumpriu-se essa palavra isso significa que a igreja de Éfeso não obedeceu a Deus e não se arrependeu porque Jesus removeu o candeeiro o que que é candeeiro em Apocalipse? igreja então aquela igreja local não era uma igreja local? localizada aonde? Éfeso deixou de existir como igreja local não como igreja espiritual como igreja o corpo invisível de Cristo gente me falhou a memória agora mais uma vez igreja invisível eu falei corpo invisível a igreja visível a igreja local a igreja visível quando ele fala remover o candeeiro não está dizendo que ela vai deixar de ser igreja como corpo de Cristo porque uma vez que você faz parte do corpo de Cristo é para sempre é no sentido de que aquela igreja reunida em Éfeso Jesus iria remover enquanto igreja local e aconteceu caso não te arrependas e aí nós podemos perceber ter como exemplo as igrejas da Europa quantas igrejas da Europa que não existem mais porque percou em um desses pontos aqui oi? o o o berço do protestantismo são nossos pais né vigiemos para não incorrermos nos erros dos nossos pais vigiemos versículo 6 tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio aí você deve você pensa assim pastor nós ainda estamos no versículo 6 do capítulo 12 como é que nós vamos chegar no final de apocalipse em dezembro meus irmãos eu não perco a esperança porque vai permanecer a fé a esperança e o amor o crente não pode perder a esperança enquanto estiver vivo tem que conseguir muito bem versículo 6 tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas quem são os nicolaitas? se as grandes cabeças da igreja não sabem eu vou saber os teólogos não sabem nós não sabemos quem são existem conjecturas alguns acham que era um grupo de judeus que tentavam atrapalhar a vida da igreja alguns acham que eram alguns gnósticos a verdade é que nós não sabemos mas por que pastor Deus não revelou? porque ele não quis e por que ele não quis? eu não sei então por que está escrito? porque ele quer dar ênfase a um ponto desse versículo que não é os nicolaitas qual é a ênfase? a ênfase é o seguinte tens com tudo a teu favor que odeias as obras as quais eu também odeio ele só quis usar o exemplo dos nicolaitas como objeto disso mas a ênfase é odiar o que Deus odeia como avaliar o nível do seu amor para com Deus? porque o tema central aqui dessa igreja é o amor como avaliar o nível do seu amor para com Deus? é o nível do ódio que você tem por aquilo que Deus odeia e o nível do amor que você tem por aquilo que Deus ama observe ele está falando de atitudes ou ele está falando de sentimentos? aqui sentimento porque o sentimento ele vai gerar atitude muitas vezes nem sempre mas muitas vezes então é o sentimento de odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama essa é uma das características principais de uma pessoa que nasceu de novo isso não significa que o crente vai o tempo todo cumprir isso de forma perfeita mas isso tem que fazer parte tem que permear a vida do crente tá deixa eu dar um exemplo pra vocês são tantos exemplos que nós podemos dar hoje em dia o homossexualismo não estou falando dos homossexuais até porque ele não está ele não está dizendo que é para odiar os nicolaitas as obras deles então o homossexualismo o que é o homossexualismo? não é a prática homossexual que também nós devemos odiar quando termina com esse ismos diz respeito a filosofia é o ensino é o princípio homossexual que é ensinado e incentivado Deus odeia você acha que Deus quer que os crentes sejam simpatizantes? ah Deus ama todo mundo não se Deus odeia eu vou odiar tá tem que ser assim ok? e na palavra e na palavra às vezes nós somos confrontados confrontados com isso porque às vezes nós gostamos de algumas coisas que aos nossos olhos não é tão ruim assim, a Bíblia não é clara sobre isso só que as consequências daquilo provocam reação em Deus como por exemplo baladas como assim? balada você ir entrar numa balada só pra tomar um refrigerante conversar com os amigos o que a Bíblia diz contra? só que o que acontece numa balada então você vai passar a odiar a balada do mesmo jeito que Deus odeia por causa das consequências que isso traz pra pessoa pra sociedade vocês entenderam? tô dando pequenos exemplos porque o mundo hoje tem exemplos grandiosos que a gente tem que tomar cuidado então aprenda isso quando você for assistir novela tv ou os ambientes onde você vai frequentar ou aquilo que você vai falar para e pensa Deus ama ou Deus odeia? porque Deus não é neutro ah pastor mas Deus não falou nada então ele é neutro ou ele ama ou ele odeia se Deus ama então você passa a amar se Deus odeia então você passa a odiar mesmo que o seu coraçãozinho queira goste vocês entenderam? isso é uma relação de noivo com noiva tá? bom eu não gosto de feijoada mas já que você gosta eu vou fazer não é assim que se diz no casamento? eu não faço questão de comer de comer carne de porco mas eu vou comer vai já que você gosta eu vou tá bom? então você aprende a apreciar aquilo que a pessoa que você ama aprecia versículo 7 ele termina falando a exortação final quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas isso significa que tudo isso não é só pra Éfeso é pra nós ao vencedor dar-lhe-ei quem é o vencedor gente? opção número 1 quem se esforçar mesmo que imperfeitamente opção número 2 quem se esforçar perfeitamente opção número 3 nenhuma das duas opções quem você acha que é o vencedor? quem é o vencedor? o que se esforça mesmo que não perfeitamente os que se esforçam perfeitamente ou nenhuma das opções quem é o vencedor? não tem mais se for os que se esforçam mesmo que não perfeitamente não enxerguem assim porque o céu o inferno vai estar cheio de pessoas que tiveram boas intenções e se esforçaram o jovem rico se esforçou mas não deu em nada os que se esforçam perfeitamente não existe então nenhuma das opções e quem é o vencedor? aqueles que estão em Cristo são mais pronto esse é o vencedor pastor então não preciso fazer nada mais para ser vencedor já que eu tenho Jesus não, não preciso você já é vencedor mas se você quiser se você quiser pensar assim que precisa quem sabe a bíblia diz que não ao vencedor dar-lhe-ei porque aqui não é um condicional se vencer ele não está dizendo isso é uma promessa dar-lhe-ei que se alimente da árvore é um consolo na verdade da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus o que é essa árvore da vida gente? a gente tem a mania de pensar em objetos e coisas não é? quando pensa no céu e em apocalipse árvore da vida o rio a gente pensa em objetos porque a gente é muito materialista não no sentido não estou falando no sentido financeiro a gente palpável demais então tudo a gente ah pastor ruas de ouro as portas com pérolas a árvore eu vou poder subir na árvore pastor da vida ficar lá vou poder dormir na sombra a sombra da árvore vai ter cura então vai ter doença gente isso é simbólico então como que vai ser? não sei vai ser maravilhoso pronto isso é suficiente pensa nas coisas que você mais gosta nessa vida você mais gosta de fazer então essa árvore vai ser superior a tudo isso porque essa árvore na verdade é o acesso contínuo e perfeito a presença de Deus por meio de Cristo mas se você estiver insatisfeito se você quer tornar isso mágico não essa árvore deve ser alguma coisa diferente Jesus disse a minha comida é o que? fazer a vontade do meu pai tá? ok? não é a comida literal meus irmãos encerramos aqui a primeira carta a carta a igreja de Éfeso é o que? é o que? Obrigado.